Morte na estrada, na região. A vítima estava em uma caminhoneta. A S10 com placas de Florestópolis ficou destruída depois de capotar na PR-437, que liga a cidade de Alvorada do Sul, a 1º de maio. O motorista, Ivo Alves de Oliveira, de 48 anos, morreu preso às ferragens. O acidente aconteceu por volta das 7 horas da manhã, em um trecho de reta da rodovia. A caminhoneta bateu contra uma caixa de contenção de água da chuva e depois percorreu cerca de 50 metros capotando. A suspeita é de que o motorista tenha dormido ao volante. Com o impacto, partes do veículo ficaram pelo caminho, que deixou um rastro no milharal. A equipe do caminhão do Corpo de Bombeiros de Cambé foi acionada para retirar o corpo de dentro do carro. Os sinal são visíveis na rodovia, por não haver acostamento. E as caixas de cúmulo de água da chuva também tem sinal que foi colidido, nem foi uma colisão com a caminhoneta, a seguida é capotamento. Também há visível sinal da caminhoneta que ela capotou, mas parou já em posição normal e não há reta. Então é um acidente aí, em reta também acontece o acidente. O corpo do motorista foi encaminhado ao IML de Londrina. Olha só, para a caminhoneta sair da estrada daquele jeito e parar lá no meio daquela roça de milho, durante tudo aquilo que ela andou ali, pelo barranco, pela canaleta, deveria estar em uma velocidade considerável, lamentável, mais uma morte em rodovia na região de Londrina. E o trânsito, infelizmente, faz vítimas todos os dias.